A CIDADE NO BRASIL Que esse ator há pouco em puro fingimento Numa paixão sonhada De tal forma em sua alma Imprimisse a coisa imaginada Que por causa dela Perdi a cor seu rosto E tinha lágrimas nos olhos Aspeto desvairado E todos os seus gestos Modelares pela forma daquilo que inventava E tudo isto Por coisa nenhuma Por Écoba O que Écoba para ele? Ou ele para Écoba? Para que ele assim deva chorar por ela? Que faria ele Se tivesse uma causa e um motivo de paixão Iguais àqueles que eu tenho? Inundaria com as suas lágrimas o palco Rasgaria todos os ouvidos Com terríveis palavras Elouquecendo os culpados Alarmando os que estão livres Confundindo os ignorantes Transtornando as próprias Faculdades da vista e do ouvido Eu, porém Inerte de ralé Feito de lama Tonto de vago Como um João Pateta Esvaziando-me do peso da minha causa Me calo Não ergo a minha voz Nem por esse rei Sou percurso direito E tão amada vida Praticada a fraude tão maldita Serei cobarde? Quem me chama vilão? Quem me parte a cara? Quem me arranca as barbas E me atira a cara? Quem me puxa o meu nariz E me enfia nas goelas A mentir até o fundo dos meus pulmões? Quem? Parece que sou capaz de aceitar isso tudo Pois é evidente que tenho figa de pomba Falta-me fel para amargurar quem me oprimo Se não, já teria engordado todos os abutos desse país Com as tripas desse escravo Vilão sangrante e sem pudor Traiçoeira e lastido sem remorso nem alma Oh, vingança! Ai, como eu sou burro! É realmente muito corajoso Que eu, filho de um pai amado e assassinado Instigado à minha vingança pelo céu e pelo inferno Me despeje em palavras como uma prostituta Ou fica a rogar pragas como uma marafona ou um garanhão Oh, que vergonha! Trabalhei, miolos! Ouvi contar Que certos criminosos assistindo a uma peça Foram de tal forma e até ao fundo da alma Atingidos pela arte da cena Que logo confessaram seus maus atos Pois o assassínio, embora não tenha língua Há de falar com boca miraculosa Vou ordenar aos atores Que representem uma cena igual ao assassínio de meu pai Em frente de meu tio Vou sondá-lo ao vivo Vou espiar o rosto dele Se ele tremer Eu sei o meu caminho O fantasma que eu vi pode ser o demónio Pois o demónio tem o poder de tomar um aspecto amável Talvez ele, por minha fraqueza e melancolia Pois tem grande domínio sobre almas como a minha Me engano para me perder Preciso de provas mais evidentes Por isso Caçarei com o enredo da peça A consciência do rei A consciência do rei O rei A consciência do rei A consciência do rei O que é isso?